MÚSICA 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 O campeão de Campinas O campeão de número 2 Diogo O campeão de 17 Valeu, moleque Valeu, Peron Eu venho Vão, André Vai, vai 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 Calma, calma Aperta, senta Aperta 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 Mudou, mudou, mudou Estou Estou Está para cima Está para cima Os empresários do campo de número 10 Pode chamar o jogo seu nome Vou chamar o perigo do campo de número 3 Vamos, gente Fecha 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 Arruma 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 Volta, volta Volta, volta Ei, Marruda, você não pode correr O que é que é que é que é que é o campeonato? Vamos lá, vamos lá Venha pra cá, o ponto antes, ó Vamos correr tanto, meu Vamos, 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 vamos Venha pra cá, vem na casa Venha pra cá, vem no pico, vem no pico Vem lá Apenas, assim, assim Fica Já estopa a equipe Doar os dois do ponto com esse Abre! 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 Voltou a marcar! Voltou a marcar! É eu! Bota no meio aí! Dois! 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 Fica! Baleze! Passa-passa aqui! Vocês iriam não escapar um só, hein? Vocês iriam não escapar um só, hein? Eu não quero escapar um! Viu? 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 De novo, de novo, de novo! Não, 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 vem mais, pisa, pisa Vamos lá, vamos lá, vamos de novo Não, 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 não Fecha o bate, fecha o bate Tá bom, tá bom, tá bom, valeu Tá bom, tá bom, vamos Vamos, Dereck, vamos, Dereck Vem, Dereck Vem, Dereck, raca, raca Graças, professor Fecha um aí, vem mesmo, Dereck Vem mesmo, Dereck Ganha, ganha, ganha Ganha, ganha Ganha, ganha Ganha, ganha Colasso, caralho O que é, caralho? Porra Porra Vai, cara Vai, cara Vem, vete Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Verdade Ei, caralho! Fica ali, rapaz! Vai, rapaz! Uh! Vão, vão, vão! Vira! 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 Vira, Buiú! Vira, 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 Vira Vira, 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 V É ele, eu não sei o que é o Lajac, mas vai passar. Vem! Vem! Pera! Uma foto, gente! Vai! 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 Eu vou dar um oficial, porque a gente ainda tem mais uma foto para ser feita aqui. Eu vou dar um oficial, por favor da sua presença, na medida impossível vem a Bracar, Por aqui nós estamos fazendo o oficial do pessoal da Fox. E o pessoal da TVT, já fez a Fox? Já fizeram? Vai! Vai! Tira, tira, tira! Opa! Ei, ei! Bora! Boa! Boa lá! Porra, esse gol foi foda, hein? Hã? Passa fora, velho! Desculpa! Vá! Arruma! 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 Fala, galera! Vamos começar! Porra, derralha! Vamos lá!